Terça-feira, 15 de março. Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera em queda desde a abertura, acompanhando a cautela na China após o país adotar medidas restritivas em algumas cidades para conter novos surtos de Covid-19. Por outro lado, as bolsas de Nova Iorque operam em alta em meio à retomada de negociações entre Ucrânia e Rússia. Além disso, investidores esperam pela decisão de política monetária do Federal Reserve, que será divulgada amanhã. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a equipe de negociadores fez um bom trabalho durante as conversas ontem. Enquanto isso, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou sanções contra o presidente americano Joe Biden e contra outros dirigentes ligados à atual gestão da Casa Branca. Sob receio dos impactos da guerra no leste europeu sobre a inflação, o Copom começou hoje a segunda reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic. A reunião de análise do mercado do comitê terminou aos meio-dia e 45. Amanhã, ao final do dia, o Copom anunciará a decisão. No panorama corporativo, a direcional registrou lucro líquido ajustado de R$ 50,9 milhões no quarto trimestre de 2021. O mercado tenta equilibrar o balanço positivo da companhia e o cenário macro ainda difícil para o setor de construção civil. A Magazine Luiza destaca em negativo e é a principal queda do índice. O movimento ocorre após a varejista apresentar lucro líquido de R$ 93 milhões no balanço trimestral, queda de 57,6% em relação ao mesmo período de 2020. Com isso, o Bradesco BBI e o CIT mantiveram suas recomendações neutras para os papéis da empresa. As mineradoras e siderúrgicas registram queda na sessão, penalizadas pelo recuo do preço do minério de ferro no exterior. A commodity em Qingdao, na China, fechou em queda de 5,23%. Os contratos futuros do petróleo também despencam no mercado internacional. Com isso, as petrolíferas seguem o movimento do óleo no mercado interno e caem bruscamente. A commodity energética repercute as conversas sobre o cessar fogo na Ucrânia e a subida dos casos de covid-19 na China. Hoje, a OPEP divulgou o relatório mensal em que manteve a previsão para crescimento do PIB brasileiro este ano em 1,5%. Em movimento contrário, as áreas avançam e se destacam no pregão. O movimento reflete a desvalorização do petróleo no exterior, somado à expectativa de aumento de passageiros em viagens de negócios internos. A Eco Rodovias avança na sessão, após apresentar lucro líquido recorrente de R$ 69,3 milhões no último trimestre do ano passado. O resultado mostra alta de 25,5% na comparação anual. Para assistir ao Minuto BRA News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimento, se inscreva no canal da BRA e clique no sininho para ativar as notificações. E não esquece de deixar o like aqui no vídeo. Se você quiser receber todas as notícias em tempo real, participe dos nossos canais do Telegram. O link está aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã!